E aí galera tudo beleza com vocês Tinex na área é vem aqui antes do vídeo começar para avisar para vocês que esse vídeo foi tirado da live beleza é meu gta como vocês podem ver tá dando uns bugs de textura reinstalei o gta tudo zero reinstalei os mods tudo do zero e mesmo assim o bug persiste aí troquei de nb que era o que eu achava que poderia ser mas mesmo assim ainda estou sofrendo com esse bug mas espero que curtam o vídeo beleza foi um videozinho até da hora aí é eu já tava meio cansado também já tava uma hora e pouco fazendo live já é mas é isso então não esqueçam de estar passando também a minha página beleza é o nome da página é Tinex se eu não tiver deixado o link aí na descrição vocês me lembre que eu coloco para vocês e é nóis galera valeu falou até o próximo vídeo e fui fuga em ah mano eu esqueço velho muita coisa na minha cabeça bora 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 LSD, sai do chão! LSD, sai do chão! LSD, sai do chão! Silão! Isso ai! Vou pegar ele aqui Vou pegar ele aqui, colocar na calçada Vou dar aquela revistada De lei Beleza, fica de joelho ai Não, não Ai, de joelho Isso Beleza galera, o cara ta na mão aqui Chamar um transporte Manda salve Rafael Gaze Mano, tem um cara ai Eu acho que ele é da Arábia, mano Ta falando PUBG, joga PUBG, joga PUBG Joga PUBG É, transporte Ah vai Isso é assim mesmo Chama a base imóvel Nós temos um avistador Enquirem um assistente de transporte Em, ah... Rós-Brasil As unidades respondem para... Chegou a base imóvel Eita, chegou todo mundo junto em Maravilha A família livrou logo Opa Ah não, essa ocorrência aqui só dá merda velho Essa ocorrência só dá B.O. Matheus ai, tinha dado like Valeu pelo like Matheus Tamo junto Juntote Juntote Oxi Esse carro parado é errado, cara Pera ai Vamos resolver Vamos resolver o problema desses dois carros Parado em local é errado Parado irregular, né? Acho que eles não fizeram autoescola Esse aqui ainda parou mais certinho Ainda Deixa eu vir aqui É... É... Acho que eu tenho que digitar essa placa É perigoso não dar Dois, quatro, se não der né Ah, também não tem como eu guinchar ele Tô evitando usar meu policia Tô evitando usar meu policia Tô evitando usar meu policia Meu celularzinha Porque... Oxi, o Facebook tá me tirando da minha live velho Pelo amor de Deus Como será que eu faço pra dar uma multa Nesse veículo O certo era eu guinchar ele Só que eu tô com medo de chão Ah, já apertei Vamos embora Guinchar você Aumentar no lugar aqui não pode Vou guinchar você O que é que você acha O que é que você acha? Beleza, um guincho vai vim por um lado Outro guincho vai vim pelo outro Vamos esperar aqui Você está olhando muito delicioso Cara, aquele guincho que tá vindo ali Ele sa... Saiu faz tempo Quase chegou depois do outro Beleza Eu vi isso feito aqui ó Pera, 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 pera Não parou Ah, eu também nem tô nem a ir pro carro do cara não Ah, eu também tô nem a ir pro carro do cara não Certo, tranquilo Amor de novo Tchau Certo Nós estamos assim aí velho De olho nas ruas aí Nós estamos assim aí velho Vamos ver se vemos alguém suspeito também para abordar e tal Olha o guincho aí com o carro Lembrando aí galera, eu troquei de NB Ainda estou com aqueles bugs lá da cidade ficar desaparecendo Então não sei o que que é Reinstalei o GTA do zero, pasta mods do zero Tudo zero aqui, não tem nada do outro A única coisa que tem do outro aqui é o ELS Mas creio que não seja ele o causador do problema Porque toda hora que eu vou instalar, a única coisa que eu pego é as definição dos veículos Polis, Polis 1, 2, 3, essas coisas Que eu já tinha editado Então creio que não seja ele o causador do Da nossa tão querido bug das memórias Da galera do Youtube esse vídeo Tá sendo gravado na live já Aí nós já faz dois trampos ao mesmo tempo E vamos ver aí o que que vai dar Já estamos aqui Uma hora e dezesseis minutos ao vivo Caramba, não vemos ninguém suspeito Toda hora que eu venho nessa rua aqui Sempre tem um carro estacionado ali E sai um cara E aí guerreiro, abordar você Galera sempre pede abordagem e tal De costas pra mim Checar aqui É... Adam Jacobes Jacobes Adam Jacobes Não tem passagem pela polícia Não tem nada de legal com ele Beleza Liberamos ele aqui galera Vamos retomar Deixa eu tirar O CNB é bonitinho hein cara Opa Vamos lá Nossa Os carinha tão calmo no GTA V Se fosse no GTA IV Você aperta F O cara sai igual um louco Segura Um roubo em andamento Ixi Começou galera O bug Começou Começa assim Tipo Uma texturinha vai bugando Se olha rápido Ela vai bugando O fundinho Lá Cara Isso é algum plugin Velho Vou trocar É tudo Esse plugin Ai Mano Que deu na minha cabeça Mano Olha lá Bugando aqui dentro Da loja Imagina lá fora Já como deve estar Ainda está Aceitável É Ó Bugzinho Chato Mano Que deu na minha cabeça Eu entrar desse jeito Velho Na loja Aqui eu estava olhando Os bugs de textura Aí fui E entrei Ai Que merda Que eu fiz Morreu todo mundo Aqui Oxi A porta Fechou Sozinha Sai fora Ó Eu ouvi Passo Deu Vou sair Daqui De dentro Oxi Não Oxi Deu Em DML Tramp Eita Deu Vou escolher a arma Tem outro corpo aqui Bom, deixo aqui com o IML Mano, tá todo mundo vindo Ô, tá atirando, vai roubar a viatura? Vai, 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 para Você vai roubar a viatura lá na casa do chapéu Destino não foi muito bom pra essa mulher Eu tava lá dentro o tempo todo Na hora que eu falei, vou sair Vai, solta ela Vai, filho, eu quero a Andy Vai, Andy, hein Não tem nada, só a identificação dela Vou dar os casos de joelho aqui Vou chamar Transporte aqui Vai, roubar a viatura de pra lá, ó Vou largar ela aí Ah, eu coloquei também um negócio aqui à noite Ó, tipo, ele já pisca forte Só que ele pisca, tipo, refletindo agora nas, nas paredes, ó Bem mais da hora Ué O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Viu, hein? Um caminhão roubado aqui, hein Eu apertei Ctrl P, galera Deu aquilo lá Esse aqui era, tipo, um Uma solicitação de apoio Vocês viram? Ficou piscando vermelho no mapa Logo em seguida Chegou um monte de viatura Eita, textura Onde saiu aquela pessoa? Desce, desce, desce Deixa a policial prender Boa Boa, galera Prendeu E bom, galera Eu acho que eu vou ficar por aqui Esse bugzinho é meio chato Desanima Apesar que não bugou Tipo, absurdo Igual normalmente é, ó Mas ele tá querendo voltar, ó E bom Acho que eu vou ficar nisso, então Valeu pra todo mundo aí Tanto da live como do Do YouTube É a nós, galera Valeu